A internet hoje está aqui oscilando bastante, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Querido Deus, eu te agradeço pela manhã maravilhosa, pelo dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Deus abençoe toda a nossa família e o nosso lar, abençoe toda a nossa escola e professores, todos os nossos coleguinhas e abençoe a nossa vida também. Amém, gente? Ok, então vamos. Amém. Amém, né? Então vamos lá. Hoje a tia Cíntia vai dar segmento ao nosso conteúdo de inglês. Quem está com o livro de inglês? Dá um joinha para a tia. Todo mundo com livro de inglês? Ok. Just for Little Kids, deixa eu mostrar para vocês. Que turminha mais linda, gente. Isso mesmo, Ana. Very good, muito bom. Quero perguntar, deixa eu ver para a tia. Eu ia falar? É o livro novo? Oi? É o livro novo? Não, o livro de inglês, ele não tem, não difere os volumes. É o mesmo, tá bom? Deixa eu perguntar, vou perguntar para a Ana, que ela está ali muito atenciosa. Ana, você sabe dizer para a tia Cíntia sobre uma história que a gente está vendo em inglês? Você se lembra? É chapéuzinho vermelho. Da chapéuzinho vermelho, ó. Muito bem, ó. Da Little Red Roo. Da chapéuzinho vermelho, ó. Muito bem, Ana. Olha, vem aí, deixa eu ver que a Ana já me falou qual é a história. Olha, agora, o Eitor não... E a próxima página? Olha, vamos começar a conversar na página 36, Saulo. Página 36, turminha. A tia Tainara me falou que começou a contar para vocês já. Oi, tia, qual é o livro? Oi? Qual é o livro? Esse aqui, ó. Livro de inglês. Just for Little Kids. Tá bom? Na página 36. Hoje a tia sentiu não precisa nem, ó, fazer vocês colocarem o sono para fora, porque eu sei que estava tendo aula de educação física. Então, tá todo mundo animado, não é verdade? Não sabe, Eitor. Isso mesmo, Lívia. Tem problema não, Eitor. Você acompanha aqui, a tia vai mostrando. Combinado? Pode ser? Então, tudo bem. Olha só. A Ana já me disse que a gente está vendo a história, ó, da Little Red Roo, que é da Chapeuzinho Vermelho. Deixa eu pegar aqui o nosso cenário. A tia Tainara também mostrava para vocês, ó. O nosso cenário da floresta. Eu vou perguntar para o Eitor. Eitor, você lembra quem é essa personagem aqui, ó? Do nosso... Chapeuzinho Vermelho. Do nosso... Da nossa historinha? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo, né? Little Red Roo. Little Red Roo. Exatamente. Olha ela aqui, ó. Muito linda, né? Vou perguntar agora para a Lívia. Lívia. E essa daqui, princesa? Que personagem é essa? A mãe da Little Red Roo. É a mamãe, né? É a mome, Lívia. A mome da Little Red Roo. Vamos colocar ela também aqui, ó. No nosso cenário da historinha. Vou perguntar agora para o Saulo. Saulo, meu querido. Olha só. Você lembra quem é esse daqui? E é, Zé, que deu uns segundinhos aqui para o meu dedo acertar, só para ligar o microfone. Mas é o Lobo Mal. O Lobo Mal, muito bem. Mas será que ele é Lobo Mal mesmo? Ou será que ele é bonzinho? O nome dele também aqui nessa história é o Mr. Roof. Mr. Roof. Vamos colocar ele bem aqui escondidinho, ó. No nosso cenário. Lá no finalzinho da história. Porque a gente ainda tem, ó, outro personagem que a Isabela Santos vai me falar. Olha, Isabela. E essa daqui, quem é? A vovó da Chapeuzinho Vermelho. A vovó. Muito bem, Isabela. Essa turma está demais, viu? Ela é a grama, né? A grama da Little Red Roo. Ela é a vovó. Vamos colocar ela aqui, ó. Depois do Lobo, ó. Do Mr. Roof. Então, ficou, ó, a Mommy, a Little Red Roo, o Mr. Roof e a grama. Está faltando um personagem muito importante na nossa história de hoje. Será que a Giovana sabe me dizer? Sabe, Giovana? O caçador do lobo. Isso. Muito bem. Olha aqui, olha aqui. Você acha que ele ia faltar? O caçador. Deixa eu colocar direito aqui com essa mãozinha. O caçador. Que nessa história, né, a gente chama de? De? Animal Keeper. Porque ele é o cuidador dos animais. Vamos colocar ele bem aqui no meizinho, ó. Então, a nossa história, ó, está completa. Vocês realmente se lembram do que estava acontecendo na história da Little Red Roo. Vamos continuar. Então, como a tia Tainara falou, os meninos estavam fazendo cupcake e resolveram assistir o filme. Começaram a assistir, né, vou botar para o Heitor ver. Começaram a assistir o filme da Little Red Roo. E a Mami pediu a Chapeuzinho Vermelho para levar a cestinha de frutas para a vovozinha. Para a grana, mano, é isso? Para a vovozinha. Lá por dentro da floresta. Só que, deixa eu perguntar uma coisa para a Estê. Olá, bom dia. Good morning. Você vai com o médico. Eu não vou poder participar. Eu não vou poder participar. Eu vou ir para o médico. Ah, tudo bem. Não tem problema não, tá bom? A aula está sendo gravada. Depois você assiste. E amanhã tem aula de inglês de novo. Combinado? Oi, professora. Oi. Professora, é a coisa que o médico vai ver que eu estou bem. Combinado. Mas se Deus quiser vai estar tudo bem, tá bom? Amanhã a gente se vê. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Então, eu vou perguntar para a Estê. Estê? Papai, agora eu já estou pronto. Estê? Está me ouvindo, Titia? Sim. Olha só. A tia Cíntia está falando que a mome pediu para o Chapeuzinho ir lá na floresta levar a cesta de frutas para a vovó. Frutas e guloseimas, né? O que a mamãe falou para o Chapeuzinho? Você se lembra? O que a mamãe pediu para o Chapeuzinho? Para não vir pelo caminho da floresta. E não falar com? Estânio. Isso. E o Chapeuzinho vermelho? Será que ela obedeceu ou não? O que você acha? Não obedeceu. Não obedeceu, né, Turminha? O que ela fez? Ela foi pelo caminho da floresta. E também conversou com o lobo. Isso mesmo, Lívia. Muito bem, Esté. Ela foi pelo caminho da floresta e conversou com o lobo. Agora eu vou... Obrigada, viu, Esté? Vou perguntar para a Stephanie. Stephanie, você sabe o que o lobo... O que foi que o lobo falou para a Chapeuzinho vermelho? Você lembra? Stephanie? Oi. Você lembra? Olha. A Chapeuzinho foi pelo caminho errado e o lobo mal chegou e conversou com ela. Você sabe o que o lobo falou com a Chapeuzinho? O quê? Você lembra? A tia, não tem problema, ó. O lobo chegou na Little Red Bull, o Winter Roof, e perguntou assim. Pra que essa cesta? Pra onde você está indo levá-la? A Chapeuzinho vermelho, ao invés de, ó, ficar caladinha e, ó, sair para a cor da grama, ela respondeu, ela contou para o Mr. Roof, que estava indo para a casa da grama, que estava indo para a casa da vovó. O que será que aconteceu? O lobo ficou sabendo para onde ela estava indo. Que perigo, Stephanie, está vendo? A gente não pode desobedecer o papai e a mamãe, porque pode dar alguma coisa errada, não é verdade? Então foi isso que aconteceu aqui. Essa foi a parte 1 da história. O Red Bull, né? Eles só conseguiram assistir a parte 1, porque eles iam embora, porque os pais deles tinham chegado. Isso mesmo, Lívia, muito bem. Já estava de noite. Já estava de noite, aí eu acho que estava na hora do almoço. Exatamente. Mas aí pararam de assistir o filme, porque iam embora, como a Lívia acabou de falar. Só que eu queria lembrar com vocês o seguinte. Eu falei com a Stephanie, né? Agora eu vou falar com a Heitor. Heitor já falou. A Isabela também. A Isabela Lairi está aí? Ou ela saiu da sala? A gente não está conseguindo visualizá-la. Isabela? Isabela Lairi? Yes ou no? Deixa eu ver se eu consigo visualizar por aqui. Deixa eu ver aqui, então. Isabela Lairi? Está conseguindo me ouvir? Só um pouquinho, Luan. Já te chamam, tá bom? Tidia? A Isabela não falou. Já falei com o João Pedro. Cadê o João Pedro? João Pedro? O João Pedro, ele vai ficar de cá, chega a boneca e depois vai pode se perder no campo. Isso mesmo. Queria perguntar para o João Pedro. João Pedro, você lembra o que é isso aqui, João Pedro? Uma sexta. Uma sexta, né? Nessa sexta, a Momi preparou o quê? Todas as guloseimas e frutas para quem? Para levar para? Para a vó. Para a grama, né? Para a vovó. Você lembra de alguma coisa que tinha na nossa sexta? Vou colocar a cestinha bem aqui. Você lembra? Tinha maçã. Olha só, tinha apples. Tinha maçã. Banana. Muito bem, tinha maçã, não é, João Pedro? Vou colocar aqui, ó, as maçãs para vocês. Tinha maçã, vamos lá. O que mais que tinha? Fala para ele. Banana. Banana, muito bem, João Pedro. Oi. Banana. Banana, isso mesmo. Banana, a gente fala como, ó? Banana, não é? Muitas bananas na sexta da vovó. Banana, banana, banana. Agora, aproveitar que ele está com o áudio dele ligado. Obrigada, viu, João? Para ele me falar, tem mais alguma coisa na sexta da vovó. Será o que, Lucas? Sim. Só um momentinho. Quem está quieto está falando com a tia? Eu. Stephanie. Oi, Stephanie. Fala, tia tia. Você sabe que depois a gente vai fazer isso quando você chegar na minha casa? Hum, é mesmo? É, a gente pode fazer junto e vai ser muito mais legal. Combinado, então, tá bom? Muito obrigada pelo convite. O Lucas agora vai falar para a tia Cíntia, não é, Lucas? Olha só, o João Pedro já colocou as apples e as bananas. O que mais que a gente vai colocar nessa sexta? Vamos lembrar. O que mais? O que que tinha na sexta? Pears. 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 Muito bem, ó. Ó, as peiras, né? Muito bem, ó, Lucas. Fala mais alguma coisa. Tá faltando alguma coisa que tinha na sexta. O que será? O que será que tinha na sexta? Falta mais alguma coisa. Você sabe, Lu? Cupcake. 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 Muito bem. Olha aqui o que a tia trouxe. Os cupcakes. Então, a gente está se lembrando, ó. O que que tinha na sexta da Little Red Roo. Olha o do Lucas, que legal, gente. Pai. Muito legal. Muita fruta, né, Lucas? Muito bom. Então, a sexta da vovó estava recheada, né? De frutas e também de doces. Porque tinha cupcake, não é verdade? Mas tudo bem. Então, vamos continuar. Vocês já fizeram as sextas, né? Colaram as etiquetinhas das frutas e desenharam as frutas que vocês mais gostam. Combinado. Na aula passada, ó, a tia Tainara falou que explicou tudo pra vocês sobre essa parte. Deixa eu continuar. Fazer só uma pinceladazinha pra vocês lembrarem. O lobo ouviu tudo que a Chapeuzinho Vermelho falou pra ele. Que estava indo pra casa da grama. O que que ele fez? Saiu correndo e foi lá pra casa da vovó. O que que ele fez? Chegando lá na casa da vovó. E ele enganou a Chapeuzinho Vermelho pra ela ir pelo outro caminho, por um atalho que demorava mais. Pois é, né, Lívia? E o que que ela fez? Ela foi por outro caminho pra ele poder dar tempo de ir pra casa da grama. Chegar e comer a vovózinha e fingir ser ela. Será se foi isso que aconteceu? Será se ele comeu a vovózinha, Lívia? Vamos ver agora, né? Mas ele é um ovo mau. Será? Vamos descobrir. Nós vamos descobrir hoje juntos essa história. Porque chegando lá, a vovó, a grama, não estava lá na casa. Ela não estava. Ela tinha saído pra passear na floresta. O lobo não pegou a vovózinha porque ela não estava lá. O que que ele fez? Encontrou as roupas dela lá. Só as roupas. Ele se vestiu de vovózinha, não foi mesmo? E ficou esperando a Chapeuzinho chegar. A Chapeuzinho chegou, não é? E estranhou toda aquela parte da face, tudo diferente. Os ice, que são os olhos, que são os olhos, estavam big. Big eyes. Big mouth, que era a boca. Big nose. E big ears. E ela ficou, meu Deus. Como assim? Olha a carinha da Chapeuzinho. Como assim? Ela achou muito estranho, não foi? E foi o que vocês viram na aula passada. Ela ficou interrogando o louro, o Mr. Roof. Perguntando pra ele, né? Por que estes ice big, né? Por que, ó? What? Big? Oi. E a Chapeuzinho Vermelho, quando ela perguntou pro lobo, pra que os dentes tão grandes, o que que aconteceu? Os dentes tão grandes. Isso mesmo, ela fez um monte de perguntas. E ele só tentando disfarçar. Só que a Chapeuzinho, ó, a Little Red Roo, ela era muito esperta. Ela ficou de olho no lobo, não é verdade? Então, essa foi a parte 2 da história que vocês viram semana passada. Hoje, aí se vocês fizeram, todo mundo fez essa atividade de ligar as partes do rosto, as partes das pessoas. Ah, que você pode vir aqui em casa, porque é uma embasilha. Oi, gente. A página aí, eu já fiz. Você já fez, né? Deixa eu falar com o Luan. Luan, abre seu áudio, Titia. Luan? É. Tá me ouvindo? Olha só, Luan, que legal. É a primeira que você tá, não quer pra ligar. Luan, olha só. Você fez essa página, na página 39. Quem não fez, pode fazer depois também, não tem problema. Porque eu falo só rapidinho como que é, ó. Tá vendo que tem os personagens, Luan? Tem os primeiros personagens, Luan, aqui em cima. Luan? Vovó. A grama, não é Luan? A vovó. Onde que você ligou a vovó? Você já ligou? Qual a parte da vovó que tem aí? É. 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 A vovó. O olho. Os olhos, né, Luan? Que são os olhos. É óbvio. A grama tem os olhos. Me fala também, Luan, qual a parte da chapéuzinho vermelho que você achou? Qual a parte da chapéuzinho que você vai ligar? Ela vai copiar. Qual será? A boca tem os olhos. Você sabe, Luan? Eu vou ligar as partes. Estão as duas partes, Luan, porque, ó, são as ears. Ó, as orelhas da chapéuzinho que a gente tem que ligar. Muito bem, Luan. Muito obrigada por você me ajudar. Deixa eu pedir agora pra me ajudar o próximo... O Marcos. Marcos, ajuda-te a sim te achar, Marcos. Qual a parte do Mr. Roof? Qual a parte que a gente ligou do Mr. Roof, Marcos? Marcos, qual a parte que você ligou? Você sabe qual foi? O que você ligou? Qual que você ligou? Mr. Roof. Pode olhar aí a imagem, ó. Tá vendo o que eu ligou aqui? Você ligou lá no... Ó. Tá? Na onde? No nariz. Muito bem, Marcos. No nariz, ó. No nariz. Tia. Very good. Muito bom. Oi, Tia. Oi, Lívia. Muito bom, Marcos. Oi, Lívia. Oi? Tá ligando, sabe? Sim. E... Passa só mais um pouquinho. Pra tia poder ver. É, ó. Deixa eu falar pra você, ó. A grama são nos aices, nos olhos. A chapeuzinho vermelho, que é a little headhull. Nas ears, nas orelhas. Ok? Vou pegar... E o Marcos me ajudou do Mr. Roof, que foi no nose, no nariz. E a momi? Deixa eu perguntar pra Giovana. Giovana? Fala pra tia Cíntia, qual a parte da momi que a gente achou, Giovana? É a carinha, bem assim, ó. Isso. Aí, qual foi... Ah? Ó, qual foi a partezinha do rosto, ó? A mouth. A boca, não é? Você ligou nessa, né? Na boca. Muito bem. Certinho? Agora, turminha, ó, vamos passar... Onde que é pra ligar as coisas? Onde que é pra ligar? Repete a sua pergunta, Lívia. A tia não entendeu. Onde que é pra ligar? Aqui, ó. Você vai ligar a vovózinha nos as, nos olhos. Ligar o personagem nas partes dele. Entendeu? Qual parte que conta? Tudo bem? Que foi da aula passada. Agora, vamos lá só... Vamos finalizar, ó. Aqui, eu botei o olho. Botei o nariz. Isso. Botei... Isso mesmo. A tia, mas a tia, pra mim, tá pra mim, tá pra vózinho. Oi? Mas é como que é pra montar a vovózinha? Não, deixa eu explicar, Lívia. Não é pra montar a vovózinha. Deixa eu te explicar de novo aqui. Olha só. Aqui mostrou, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro personagens, certo? E aqui no meio, tá mostrando a parte de cada personagem. Você vai só ligar, ó. Essa boquinha aqui é da mome, da mamãe. Você vai ligar na mamãe. Os eyes, ó. Os olhos são da grama. Você vai ligar na grama. Só isso. E o Mr. Hoof, que é o lobo mau, você vai ligar no nose, no nariz. E a chapeuzinho vermelho, que é a little head who, você vai ligar, ó. Uma ears na outra ears. Porque são duas orelhas. Só ligar. Ok? Lá no... Hein, Lucas? Lucas, abre o seu áudio pra eu te falar contigo. Que eu vi sua tarefa aí. Lucas? Tá me ouvindo, Titia? Lucas? Isso mesmo, Lívia. Lucas, olha só. Você pegou o material de apoio. O lobo não foi pra montar aqui no cantinho? Mostra pra Tia Cintia aí de novo o seu livro. Ah! Tá me ouvindo bem, Lucas? Não tô conseguindo visualizar a sua imagem. Ah, agora eu tô vendo, olha só. Tá vendo esse lobo que você montou aí embaixo? Você pode montar ele certinho, do jeito que ele é. A cabecinha em cima, o narizinho embaixo, porque você só tirou de lá e colou, não é? Você pode montar o lobinho, o rosto do lobo, combinado? Tudo bem? Então, vamos continuar, turminha, que você não dá tempo da Tia Cintia terminar a nossa história. Eu preciso finalizar. O que que aconteceu? Pra vocês descobrirem o que que aconteceu na história, realmente. Olha só, turma. O lobo mau estava lá, que é o Mr. Rundin. Estava lá dentro. Deitado na cama da grama, certo? E a Chapeuzinho Vermelho, a Little Red Hook, que não é boba nada, percebeu que não era a grama. Não era a vovó. Sabe o que que ela fez? Percebeu que o lobo estava faminto. Estava com muita fome. A vovó estava chegando na casa dela, do passeio que ela tinha feito, lá na floresta. E ela escutou, ó, a Chapeuzinho conversando com o Mr. Ruf, lá dentro da casa. E ela ficou muito preocupada. Correu atrás, sabe de quem? Do Animal Keeper. Pra ele ajudar a cuidar do lobo. Ele normalmente cuida do lobo e alimenta eles. Então, como ela ficou com receio, com medo, dele fazer alguma coisa com a Chapeuzinho, ela foi atrás de ajuda. Só que na hora que a vovó chegou, tá vendo que ela chegou aqui com o Animal Keeper? Será o que aconteceu? Vou perguntar pra Eva. Eva, fala pra tia Cíntia. O que que você acha que aconteceu aqui? O que que você acha que aconteceu, Eva? Quando a vovó chegou com o Animal Keeper, o que que será que estava acontecendo na casa dela? Olha o que aconteceu. Eu acho que a tia Cíntia. O que que aconteceu? O que aconteceu quando a vovó assustou. Ela, você acha que... Aham. Eu não entendi. Repete pra tia Cíntia te ouvir melhor. Repete. O que que você acha que aconteceu? Eu acho que... O lobo se escondeu atrás da árvore. Olha, a Eva acha que o lobo, quando eles chegaram, escondeu atrás da árvore. Será? Será que isso aconteceu? A Cíntia tá meio na dúvida. Deixa eu perguntar pra Júlia. Júlia, o que que você acha que aconteceu aqui? Você concorda com a Eva? A Eva acha que a grama chegou com o Animal Keeper e aconteceu o quê? O Mr. Ruff escondeu atrás da árvore. Você acha que aconteceu isso também, Júlia? Sim. Também acha? Será, Júlia, que foi isso que aconteceu, gente? Alguém de vocês, algum dos companheiros da tia Cíntia aí da sala, acha que aconteceu outra coisa? Salmo, fala pra tia Cíntia. Só um momentinho, tá, Lívia? Já, já você fala. Deixa eu perguntar pro Saulo. Tá. Saulo? Saulo, tá me ouvindo, Tia? Sim. Você acha que o lobo se escondeu também? Não. Ou você acha que aconteceu outra coisa? Conta pra tia Cíntia. Eu acho que não aconteceu nada. Você acha que não aconteceu nada? Será, Saulo? Deixa eu perguntar pro Tales, então. Cadê o Tales? O Saulo acha que não aconteceu nada, que continuou. Do mesmo jeito, né, Saulo? Deixa eu perguntar pro Tales, se o Tales vai me ajudar a resolver essa história. Ajuda a tia Cíntia, tá, Lívia? Tá de boa. Só um momentinho. Oi. Cadê o Tales? Eu acho que o lobo mal comece a pezinha vermelha pra, enfim, disser ela. Ah, olha, Lívia, acha que o lobo comeu a Little Red Roo. Vamos ver. E você, Tales, você acha o quê? Ainda não sei. Ah, o Tales falou que não sabe, mas a gente vai descobrir, Tales, ó, juntinhos, viu? Não tem problema. A Giovana também quer falar. Vou deixar a Giovana falar, tá, Tales? Já, já a gente disse juntinho o que aconteceu nessa história. Fala, Giovana, pra tia poder contar pra vocês. Eu também acho que... Eu também acho que o lobo... Você acha o quê, Giovana? Eu também acho que o lobo se escondeu atrás da árvore, pra ninguém achar ele. Olha que legal, então. A Giovana acha que eles esconderam. A Lívia acha que o Mr. Ruf, ó, pegou a chapeuzinha. Vou perguntar pro Lucas. O Lucas, ó, ele vai me falar... Vamos ver a ideia do Lucas. Lucas, você concorda com algum dos colegas? Ou você tem sua opinião com relação ao que aconteceu no final da nossa história? Tia? Lucas. O lobo era bonzinho e tava com fome. Lucas, repete que a tia não te ouviu. O lobo era bonzinho e tava com fome. Olha só, gente. Gente, olha o que que o Lucas falou. Que o Mr. Ruf era bonzinho e estava com fome. Será? Vamos descobrir juntos, Lucas. Será? Tia Cíntia vai contar agora esse final dessa história, gente. Realmente, olha só. O Lucas acertou. Muito bem, Lucas. A grama voltou com o Animal Keeper, que era o caçador, o cuidador do animal. Quando ele chegou lá... Quando ele chegou lá na casa da vovó, a Chapeuzinho Vermelho, a Little Red Ruf, sabe o que ela tinha feito? Ela já tinha dado toda a cesta da grama pra ele. Porque o Mr. Ruf estava com muita, muita fome. Ele só queria se alimentar. E a Chapeuzinho Vermelho, como é uma menina muito, muito boazinha, deu a cesta de frutas e doces pro Mr. Ruf ficar feliz da vida. E ele, olha aqui, ele estava muito agradecido. E o Lucas acertou. O Mr. Ruf da nossa história, ele é muito bonzinho. Ele só estava falunto. Você acredita? Lucas, ó, parabéns. Você, ó, conseguiu descobrir o final da história. Foi isso que aconteceu. Oi. Ele ficou bonzinho, Tia, e ficou amigo da Chapeuzinho. Exatamente, eles ficaram amigo. Então, a vovó Zé, ela puxou pela olhinha do lobo pra ele pedir desculpas. Pois é, né? Que coisa feia que ele fez. Vestiu a roupa da vovó pra poder conseguir pegar, ó, toda a comida da grama. Mas não precisava, não é verdade? Era só ele ter pedido. Porque a Little Red Ruf, ela é muito boazinha. Tá vendo só? Esse foi o final da história. O Mr. Ruf passou o tempo, comeu bastante e voltou para a sua casa feliz da vida. Olha que legal, Tuminha. Agora, a gente vai fazer, sabe o que, ó? Todo mundo olha pra tia Cintia, ó. Look, look e listen. A tia, vamos olhar e vamos ouvir a tia Cintia falar. Todo mundo vai lá no final do nosso livro, na página 8, 9 e 10. As duas últimas páginas. Lá, Turminha, tem o nosso livro. O livro de cada um de vocês, ó. Vocês vão destacar a página 9 e a página 10. As duas últimas páginas. Pra gente montar o nosso livro. Vamos lá? Todo mundo juntando. São as duas últimas páginas, Lucas. A 8 e a 9. Vocês podem destacar, tá bom? Vem aqui, viu, Giovanna, Luan, Thales. Quem não entendeu, pode perguntar pra Tuminha. Oi. Tia. Oi, Lins. Oi, Isabel. Tia, são essas duas aqui, ó. Deixa eu te ajudar, olha. Isso, muito bem, Isabel. Olha, olha a tia mostrando aqui, ó. Essa página e essa página. Pode destacar essa página, tia? Hein, tia? Só um pouquinho. O que é essa e essa? Isso. Pode falar, Stephanie. Ô, tia, pode destacar essa? Se pode o quê? Não entendi. Destacar. Destacar. Destacar, sim. É isso mesmo. É para desligar, tá vendo? Nada, olha só. Na página 9. Tia. Tia. Oi, oi. É para destacar essa? É, deixa eu explicar para vocês. Eu vou repetir novamente para vocês, ó. Vamos ouvir todo mundo direitinho, para todo mundo entender. Lá no final do nosso livro, ok? Lá no finalzinho, são as duas últimas páginas. Tá escrito na 9. Little Head Who. E na outra seguinte, que tem, ó, o Lobo, o Animal Keeper e a Chapeuzinho Vermelho. Também vamos destacar. São duas páginas, ok? O que que a gente vai fazer, tia Cíntia? Vocês vão montar o livro. Eu vou até destacar para vocês verem, ó. Vou destacar a minha também, ó. Destaquei esse livro, essa página e essa página. A gente vai... Só que eu não estou vendo os números da página. É, mas aí a tia está falando, ó. É essa e essa. São as duas últimas páginas, Lívia. O que é? O que é? O que é o Destaquei? Ô, muito bom, Davi. É porque eu não estou achando uma delas. Deixa eu ver. Levanta o seu livro, Lívia. Não estou achando uma delas. Então, essa daí é uma e a outra é essa, ó. Só que eu não estou achando essa. A outra é. Essa daqui? Essa daqui? É antes, Lívia. Antes. Entendeu? Essa daqui, ó. O que é que a gente vai fazer agora, turminha, ó? Nós vamos dobrar, ó. Ó. Dobrar, ó. Para fazer o nosso livro. Está vendo só? Dobrou, ó. Está vendo? Achou, Lívia? Mas deixa eu falar aqui. Oi, amor. É falar a mesma outra? Essa daqui? Isso, essa também. As duas. As duas páginas, turminha. É para destacar as duas páginas. Para vocês fazerem o livro de vocês. O livro da contação de história de vocês. Conseguiu, Lucas, entender? Como que é para tirar? Yes, Lucas? Ah, o Lucas já está bem adiantado. O Lucas já tirou até os personagens, né, Lucas? Muito bem, ó. O Lucas já está bem adiantado. Aí a gente vai dobrar, ó. Para fazer o nosso livrinho da nossa história, ó. Alguém não encontrou as páginas nove e dez? Ou todo mundo achou? Tia! 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 Essa e essa? Tem outra, Lívia. Tem a página nove. É antes dessa daí, ó. Essa página aqui, ó. Vira atrás, para eu ver. Tia! Vira atrás. Isso! Muito bem. Aí você vai juntar, ó, Lívia. Juntar os dois e fazer um livrinho. Onde eu não sei que vai ter uma página? Onde eu já fiz? Onde eu já fiz? Onde eu sei que vai ter uma página? Não entendi. Não entendi, Lívia. Repete para ti. Vai ter uma das páginas. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Você dobrou. Aí vai vir o chãozinho. Oi, Davi. É para destacar nessa página aqui, ó. Não, não entendi. Eu já fiz o meu livrinho, Tia. Não estou conseguindo ver. Faça mais um pouquinho. Eu também. Não, essa não, não. É lá no finalzinho do livro, Davi. No finalzinho do livro são as duas últimas páginas, turminha. Página 9 e 10. A página, ela não está numerada, realmente. Mas são as duas... Isso, Stephanie. Muito bem. Você vai juntar agora, ó, Stephanie, ó. Essa é a capa. Aqui, ó. Eu tenho outro livro, da Chapazinho Vermelho, que minha prima, ela tinha comprado para mim aprender a ler. Isso. Todo mundo encontrou agora? Fez o livrinho? Achou, Davi? É a página 9 e 10. Yes? Saulo, você achou, Saulo? Tales também já conseguiu. Tales, ó, essa parte de cima depois, você pode destacar, tá bom, Titia? Depois você pode destacar, tá bom, Tales? Luan entendeu? A Isabela entendeu? Conseguiu, Esté, fazer o livrinho? Oi, Davi. Oi, Davi. Você conseguiu, Davi, achar as duas... Não conseguiu? Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Isso. Isso. São as duas últimas páginas, tá bom? Só um momentinho, Lívia. Deixa eu ouvir aí, Esté. Fala, Esté. A tia não te ouviu, repete. Tem que destacar esse daqui? Isso. Vocês vão destacar a página 9 e 10. São as duas últimas páginas. Você entendeu, Esté? Fih, é só o livrinho tá colar, ou isso aqui tem que botar em algum palicinho, esse personagem? Não, deixa eu botar. Deixa eu terminar agora. Todo mundo já terminou de tirar? Aí a tia vai explicar. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi. Eu tenho vários livrinhos de história. Tem vários aqui que minha prima sentiu pra mim aprender a ler. Tem a tela da chapeuzinho vermelho. Olha que legal. Muito bom isso. A gente precisa muito ler mesmo, verdade? Esté, você conseguiu entender, Esté? Como que tira? Todo mundo entendeu? Dá um joinha pra tia Cíntia, que todo mundo se entendia e entendeu. Pra gente poder continuar. Essa é a última aula. Oi? Essa é a última aula. Tem mais uma aula ainda depois da tia Cíntia. Tá bom? Deixa a tia Cíntia concluir então. Turminha, ó. Todo mundo destacou o livro. Agora, turminha, vamos na página 7. Lá no final do livro, página 7. Nós vamos tirar todos os personagens que tem no nosso livro. Tem os cinco personagens lá. O Lucas já fez, inclusive. Mostra aí, Lucas, na tela pra você. Pros seus colegas verem os personagens agora, Lucas. Mostra os personagens. Que você destacou. Quem tiver dificuldade em destacar, pode recortar, tá bom? A tia Cíntia, qual é a página que eles estão? E você? Página 7. Tia, esses personagens aqui? Oi? Esses personagens aqui? Pra fazer o livro, certo? Na página 7, turminha, estão os personagens que vocês destacarem. Achou, Lívia? Achou, Estrela? Tia, minha mãe já achou. Ai, que bom, muito bom. O que é isso pra destacar, Tia? Isso, esses aí mesmo. Sabe, Isabel, isso mesmo, Isabel. Vocês vão destacar agora, ó. São quais páginas, Tia? Página 7. Depois que destacarem os personagens, ó, vocês podem colocar eles, ó, no livrinho de vocês pra contar a história pro papai e pra mamãe, pra mamãe e pro Tere, tudo bem? Até aí, tudo bem? Todo mundo achou os personagens? Dá um joinha pra tia Cíntia. Achou o livro? Não, tia, eu ainda não achei. Página 7. O Luan deu ok, a Isabel também. A Giovana, você achou, Giovana? Davi, Davi também, acho que ele foi procurar. Ana, você achou, Ana? Ana, Júlia... São esses personagens aqui? Minha mãe achou, eu acho. Deixa eu ver. Tia Cíntia não tá vendo. Deixa eu ver. Isso, isso. Nessa página, turminha, vocês vão tirar só os personagens da história da Lira, o Red Rue, tudo bem? Isabelle tá tirando. Saulo, você conseguiu tirar a sua mão? O lobo, a chapeuzinho vermelho, a mamãe deixa o chapeuzinho vermelho, a vovó... Tudo bem, conseguiu tirar? Conseguiu, Thales, tirar? Conseguiu, Thales, tirar? Achar os personagens? O Heitor tá sem o livro, né, Heitor, que você falou? Stephanie, você achou os personagens? Não, tem. Não tem. Davi, achou? Achou, Lívia? Que é? E é esse mesmo, Lívia? Esse. Achou, Davi? Uhum. Que bom, então, ó. Se vocês tiverem dificuldade em destacar, porque é bem difícil mesmo, vocês podem recortar, tá bom? Com cuidado, com tesourinha. E aí, o que eu tenho que fazer, turminha? Vocês podem recortar uma história, igual a tia Cíntia fez aqui, ó. Olha só, eu tirei, ó. Tá vendo os meus personagens? E eu fui colando no meu cenário. Vocês podem também ir tirando, ó. E colando no cenário de vocês, ó. Olha aqui. Aí vocês vão contar pro irmão. Olha a Mommy. Olha a Little Red Bull. Tá vendo? Olha só que legal. Aí, esse daqui, ó. O Animal Keeper. Tudo bem? E o Mr. Rulf. E a grama. Aí vocês vão mudando o cenário, ó. Conta a história. Depois vai te contando. O que você quiser? Ô, tia, eu já posso colar? Pode colar, se você quiser. Mas, olha, vamos finalizar a nossa aula. Vamos voltar lá na página, pra vocês depois fazerem em casa. Porque vai terminar a nossa aula. Deixa eu só finalizar. A gente volta, então, lá na página 41. Vai finalizar. Vai finalizar. Pra gente fazer, ó. O caminho do lobo. Da chapeuzinha do lobo. Vamos lá? Todo mundo na página 41. É, tem no resto da turminha, aqui na página 8. Eu posso descartar? É, destaca só, Isabelle. Só o uso do personagem. Só dessa historinha, tá bom? Os outros você deixa, que a gente vai usar em outra aula, combinado? Isso mesmo, Davi. Lucas. Você também já fez, Lucas? O, 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 percorrer o caminho, porque você é bem rápido. Pode destacar o caçador também? Pode destacar o caçador, sim, Davi. Todos os cinco personagens, tá bom? Lucas. Turminha, agora, ó. A gente volta lá na página, ó. 41. Que depois da aula, vocês podem fazer, se não der tempo de fazer agora. Mas eu acho que ainda dá tempo, ó. Fazer o caminho que a Little Red Roof fez, ó. Até chegar, ó. No, no Mr. Roof. Que o lobo foi embora com o Animal Keeper. Bem alimentado. Você conseguiu, Lucas, já fazer? Lucas? Terminei, Dela Garcia. Isabela, terminou? Eu tinha com a página. Agora a gente volta, turminha, na página 41. Lá na historinha onde a gente estava, pra gente ver, ó. O caminho que foi feito pela... Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que colorir, tá, ó. Colorir. Tia, para você mostrar essa página, Giovana, eu já tinha feito ela. É mesmo, Giovana? Você tá muito esperta, viu? Demais a conta. Mas olha só. Deixa eu ver quem tá me mostrando aqui. É, deixa eu olhar, peraí. Luca. Ah, tá, o Lucas fez. Ó, muito bom, Lucas. Você é muito rápido. Eu já tinha certeza que você já tinha feito, viu? Porque você foi, ó, rapidinho. Só que você lembrou de colocar o seu nome, Lucas? Porque a tia Cíntia... Já colocou. Tia, mas é a 4ª página. Lívia, a gente volta pra página 41, tá bom? Pra percorrer o caminho. Ah, ó. Você tá demais, rapazinho, hein? Parabéns, Lucas. Você já fez o caminho aqui, ó, abaixo, onde a Grânima conversa com a Little Red Roo e manda ela lá pelo caminho pra ir pra casa da Grânima. Tá vendo que legal? Você foi demais, Lucas. Muito, muito bem. Todo mundo achou a página da atividade? Conseguiu, Isabela, fazer? Isabela, Giovana... O Heitor tá sem o livro, ele falou. Isabela, Lair, você fez também, titia? Tia, eu já fiz. Ai, eu já fiz. Não esqueçam, turminha, de escrever o nome de você. Eu ainda tô fazendo. Tá bom, Isabela, não tem problema. Olha só, minha... Ai, você tá pra fazer desse jeito? Deixa eu ver. Cadê o caminho? Eu não tô conseguindo visualizar, você passou o lápisinho aqui, foi? É porque é amarelo, tia. Ah, é porque é amarelo, a tia não tá vendo. Tudo bem. Mas o caminho é esse aqui, ó. Tchuuu! Ah, eu não sei, ó. Isso, muito bem, gente. Deixa eu ver quem mais que fez. Deixa eu ver se... Eu levei ela até a vó dela. Pois, isso mesmo. A Stephanie já fez. A Giovana falou... Olha, o Davi já fez. E ele fez bem, ó. Bem forte. Muito bem, Davi. O Lucas disse ok, que já fez. Você fez, Esté? Esté, a Eva. Você fez, Eva? A Giovana falou pra mim que tá fazendo. Júlia, você conseguiu fazer? A Júlia, o Marcos, a Ana deu ok. Deixa eu ver quem mais que tá faltando mostrar pra Tia Cinti e dar um ok. João Pedro. Você fez, João Pedro? João Pedro e o Saulo. Deixa eu ver. Cadê o Pedro? Oi. Você fez, João Pedro? Você fez isso daqui? Sim. Deixa eu dar uma olhada no seu. Deixa eu ver o seu. Ah, você fez clarinho também, né? Fica bem... A Tia Cinti não tá conseguindo ver, mas a imagem aqui, ó, é na curvinha. João Pedro, não esquece de colocar seu nome, tá bom? Combinado? Eu não vi o do Saulo. Cadê o do Saulo? Isabela, ah, olha só, turminha. Olha o da Isabela. O da Isabela, a Tia Cinti enxergou de longe. Porque vocês fazem clarinho e a Tia não consegue visualizar. Parabéns. Ó, fantástico. Deixa eu ver, Stephanie. Isso, Stephanie. Very, very good. Muito bom. Agora, turminha, vou falar pra vocês o seguinte. Amanhã, amanhã, a gente tem outra aula. A gente finalizou a nossa história, mas tem um monte de novidade pra gente ver. Tia, eu já sei ler duas histórias que minha irmã me mandou de livrinho. Ai, que legal, né, Lívia? Depois você conta mais essas histórias pra Tia Cintia, tá bom? Porque agora a Tia Cintia vai ficar por aqui. Cinco minutinhos de aula pra vocês. E vocês vão ter mais uma aula, tá bom? Oi, Giovana, fala. Oi, Batita. Sabia que eu arranquei um dente meu? Você arrancou um dente? Sim. Olha, Giovana, é pra vir outro mais? Olha, sei lá, esses dois livros da Tia Cintia. Deixa eu ver o seu, Carinha. Deixa eu ver o seu, Carinha. Um pouquinho, tá livre. Fazer o seu, Carol, deixa eu ver. Ah, eu tô vendo o seu pintinho, tá, Giovana? Deixa eu ver o seu, Carol. Deixa eu ver. Travou a imagem da Carol pra mim. Tia. Só um momentinho, Lívia. Carol? Tchau, Tia. Ah, agora eu vi, Carol. Agora te travou. Levanta de novo, Tia. Carol, levanta de novo o seu. Isso, ó. Muito bem, viu, Carol? Oi, Tia. Princesa. Agora, olha só. Eu sei lá, esses dois livros aqui, dos três portinhos. E esses dois livros da caixinhos dourados. Legal, Lívia. Muito bom. A gente tem que ler bastante mesmo. Turminhão. Kisses pra vocês. Bye, bye. Bye, bye. Até amanhã. Até amanhã, viu? A gente tem aula amanhã e eu quero... Tia. Tia. Oi, Lívia. Tia. Tem mais uma aula ou a senhora é a última? Tem mais uma aula, tá bom? Pode continuar na sala, tem mais uma aula. Combinado? Aí vai ser a última aula, Tia. A próxima vai ser a última, tá bom? Tia. Tia.